A fronha do meu travesseiro está molhada de amargo plantor Só meu coração que sabe por que motivo estou chorando Nesta noite de amargura ouço as pombinhas cantando ao longe Parece que estão dizendo que ao meu sofrimento ninguém corresponde Cucurrucucu, pombinhas porque cantam Aumentando assim o meu padecer Se o meu amor não quis compreender Este coração que vive a sofrer Cucurrucucu, pombinhas porque cantam Aumentando assim o meu padecer Se o meu amor não quis compreender Este coração que vive a sofrer Música